Fala galera do Baixo Natural, aqui quem fala é Joelmo, um corpo diretamente da Escombulos de São Paulo aqui no stand da Softcase. Queria mandar um recado pra vocês. Continua acessando o blog, é um blog novo, um blog bacana, um blog que tá apoiando todos nós para artistas brasileiros. E é isso aí, um abração pra todos, valeu! Tchau, tchau!